Jéssica, é o seguinte, como é que foi o seu tratamento? Você colocou, fez a ortomontia limbal, né? Sim. Falar pra mim como é que foi o processo de adaptação, como é que foram os primeiros dias, você lembra disso? No começo foi meio estranho, porque eu não estava acostumada, né? Mas ficou um pouco no começo, mas umas duas, três semanas eu já estava bem adaptada com tudo e o resto do tratamento não machucou, não incomodou nada. Nós usamos em implantes também, como é que foi pra usar os implantes? Ah, pra mim foi tranquilo, eu não ligo muito pra dor que foi pra colocar, mas de resto foi tranquilo, eu não sentia nada muito aparente pra ele. Ok, nesse momento agora a gente já tá sem aparelho lingual, você tá na fase de contenção, como é que, como é que você acha que ficou os seus, ficaram os resultados, o que você achou? Eu gostei. Algumas coisas me incomodavam, no dente eu achava que a mordida era muito pra frente, a mordida era cruzada aqui do lado e agora pra mim tá ótimo. E teve umas mudanças estéticas que eu nem imaginava e pra mim eu adorei o tratamento. Sim, a família, todo mundo gostou. Todo mundo tava falando e todo mundo achou muito legal, porque ninguém que eu conheço sabia, né, desse tipo de aparelho e eles acharam muito bom isso. Eu até tirei as fotos da formatura que eu te mostrei com o aparelho e ninguém percebeu, nenhuma foto apareceu. Me diz outra coisa assim, ó, hoje a gente se fala muito de invisalign, de alinhadores, outros tipos de aparelhos, tá? Que é basicamente esse que você tá usando de contenção, que é o alinhador. Você acha que você teria condições de ter feito todo o tratamento com alinhadores? Acho que não, porque eu sou meio esquecida, eu acho que eu ia perder alguns. E pras pessoas que são como você, você recomendaria a ortodontia igual, fixa, né? Sim, eu já fiz os de aparelho móvel e eu perdi a toda vez. Perfeito, parabéns então pra você, tá bom? Obrigada, pra mim você.